Música De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte de jovens com idade entre 15 e 29 anos no Brasil. Esse caráter quase epidêmico do suicídio juvenil aumenta a necessidade de debater essa temática e seus desafios. Pensando nisso, o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense promoveu o evento Mídia, Juventude e Suicídio, uma abordagem multidisciplinar nas trilhas da comunicação e educação, nos dias 27 e 28 de junho, no campus do Graguatá. O evento que a gente realiza hoje, amanhã, ele faz parte de um projeto maior, um projeto amplo, que traz essa interface entre Mídia e Juventude e Suicídio e que ele é um projeto, na verdade, multidisciplinar. E qual é o objetivo principal do projeto? É a gente entender, problematizar e falar sobre o suicídio e todas as relações com comportamentos que são enviesados pela mídia. Então, como nós somos da área de comunicação social e o nosso campo científico são os processos de mediatização, o que nos interessa é entender qual o papel da mídia, como ela pode estar sendo responsabilizada e quais são as possibilidades também das mídias, de uma maneira geral, operar a favor da juventude e em prol de que o suicídio seja, enfim, minimizado mesmo, para que a gente possa deixar de tornar esse tema um tema que é tão tabu na sociedade contemporânea. Que a própria Organização Mundial da Saúde traz nos seus diversos materiais manuais relacionados à prevenção do suicídio ou mesmo na construção de planos para a prevenção do suicídio, ela sempre traz como um dos atores-chave os profissionais das mídias, de mídias em geral. E hoje em dia tem assumido um papel ainda mais relevante. Então, nós percebemos que na produção de conteúdos, na divulgação, na possibilidade de ampliar o letramento em saúde, reduzir estigma, facilitar o acesso a recursos de saúde que às vezes existem e as pessoas nem sabem que existem. Então, o papel das mídias é fundamental para favorecer essa articulação da população com recursos de apoio, informações confiáveis e questões afins. Dentro do cenário que eu pesquiso, que é a publicidade, ela tem especificidades. Então, diferente do jornalismo, que tem o caráter mais informativo, a publicidade tem um caráter mais de persuasão. Mostrar, evidenciar que algum sintoma, alguma situação está em evidência e fazer com que as pessoas busquem por ajuda. Então, por isso que a gente compreende que tem o caráter da publicidade ser muito importante nesse cenário. Justamente porque as organizações têm uma função social extremamente importante. E quando elas enfatizam esse dever social, geralmente elas utilizam das campanhas para mostrar que elas também estão engajadas no Setembro Amarelo. Com o apoio da Faperge, o evento reuniu pesquisadores e propostas de diversas áreas a fim de promover reflexões sobre o assunto e possíveis avanços sobre a forma de atuação da mídia, com temas como o suicídio na pauta jornalística e na publicidade e narrativas da dor no cotidiano midiático. O suicídio no Brasil, de jovens principalmente, não só no Brasil, mas no mundo, é uma situação epidêmica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então você precisa de um espaço, como a universidade pública permite, de que as trocas e os aprendizados sejam de fato um espaço de troca, justamente para que a gente possa aprender uns com os outros e chegar a algum lugar. Ninguém tem ideia que a gente vai sair depois desse evento sabendo o que fazer. Não, ninguém sabe muito o que fazer. Mas a gente, nessas processos de discussão, a gente forma redes de pesquisa, a gente desdobra as nossas conversas. É uma discussão que acho que nunca tem fim, né, sobre como que a gente lida com a questão do suicídio, como que se noticia um suicídio, como que se é ético ou não você divulgar como que a pessoa fez, enfim. Então eu acho que esse evento em si, e discutir a pauta do suicídio, sabendo que a gente está passando por uma época que a depressão é problemas mentais e tal, é muito forte, eu acho que é muito importante todo mundo que faz jornalismo vir assistir as palestras e tudo para aprender mais um pouco, para ver também o debate de como lidar com isso na mídia. Então a responsabilidade, a sensibilização e a sensibilidade dos profissionais para tratar desses assuntos com muita responsabilidade, essa é uma questão que merece ser apontada entre essas recomendações. E também o acompanhamento mais próximo dessas postagens ou dessas publicações e reportagens, porque nós precisamos ter essas práticas mais bem construídas. Legenda Adriana Zanotto